Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre eletrônica digital. Trabalhando com o tema de circuitos lógicos combinacionais, nós temos o seguinte enunciado. Projete um circuito lógico com três entradas, A, B e C, e uma saída que irá para nível lógico baixo apenas quando A, por nível alto, e B e C forem diferentes. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês duas formas de resolver essa questão. Uma forma para quem já conhece circuitos lógicos combinacionais, para quem já tem prática, e a outra forma é para quem ainda está começando em eletrônica digital, começando a interpretar ali as portas lógicas. A primeira forma que eu vou falar é a mais rápida, e é para quem já conhece, que aí vai ser uma redução ali, uma resolução meio que intuitiva de quais portas lógicas você vai utilizar e qual combinação que você vai utilizar entre elas para chegar a esse resultado. Então, esse aqui é para quem já está aprendendo sobre portas lógicas, já tem um certo domínio ali na definição de cada porta, e já está começando a empregar elas em resoluções. Então, vamos observar aqui o enunciado. Nós temos três variáveis, A, B e C. Nós sabemos que as variáveis B e C, para a saída ter esse resultado aqui de nível baixo, elas precisam ter valores diferentes. E uma porta lógica que entrega esse valor diferente, primeiro nós estamos tratando aqui apenas dessas duas portas, que vai trazer a diferença, uma porta lógica que vai trazer a diferença, ressaltar a diferença entre os valores da variável B e da variável C, vai ser a porta lógica FOR. E como sabemos, ela vai ser nível lógico alto na saída quando os valores das entradas forem diferentes. E agora vamos conectar com a variável A. Apenas a saída será nível lógico baixo, apenas quando a variável A for nível lógico alto, e as variáveis B e C forem diferentes. Então, nós temos essa diferença aqui através da porta lógica SHOR. Então, vamos dizer que aqui é a sua saída, temos variáveis de valores diferentes aqui na entrada, a saída vai ser o valor 1, e aí quando eu tenho 1 aqui e 1 aqui, eu vou ter 0 na saída, nível lógico baixo na saída. Uma porta lógica que, quando as duas entradas, ou quando todas as entradas estão em nível lógico alto, e faz com que a saída seja em nível lógico baixo, é a porta lógica NAND, que é a AND invertida. Ela ressalta isso. Quando todas as portas lógicas, todas as entradas forem 1, a saída será 0. E aqui eu tenho o circuito que representa esse enunciado. A entrada A, a variável A, na verdade. Vai para nível lógico alto, já temos uma parcela atendida, da enunciada atendida, através da variável A. E as variáveis B e C precisam ter valores diferentes. Então, se aqui fosse 0 e 1, ou 1 e 0, a saída seria 1, através da porta lógica SHOR. E aí, por conta dessa porta lógica NAND, ela vai inverter o valor na saída. E aí vai entregar o valor 0 aqui para a gente. Essa é uma forma intuitiva de a gente resolver. Agora nós vamos para uma outra forma, que ela é um pouco mais de passo a passo, que envolve tabela verdade, expressão booleão. Sempre que trabalhamos com portas lógicas, na verdade, com circuitos lógicos convencionais, é interessante a gente trabalhar com tabela verdade para a gente poder mapear todas as combinações possíveis entre as variáveis. No caso, nós temos três variáveis, então a gente vai ter oito combinações. 2 elevado ao cubo, ao número de variáveis, nós vamos ter oito combinações. É o que temos aqui. E aí nós precisamos saber agora, definir quais serão as variáveis, na verdade, as combinações, que vão entregar o resultado que a gente quer. Então vamos retomar aqui o enunciado. Niveau lógico baixo, apenas quando a entrada for nível lógico alto, a entrada A for nível lógico baixo, e as variáveis B e C forem, tiverem valores diferentes. Então aqui, nas quatro primeiras combinações, nós temos a variável A nível lógico baixo, então a gente já pode descartar essas combinações, e aí vamos trabalhar aqui nessas quatro combinações. Na quinta linha, a linha número 4 aqui, nós temos as variáveis B e C iguais, então já não é ela. Nesse caso, a saída é nível lógico alto. Também. Aqui nós temos a variável A nível lógico alto, B já está sendo atingido, a variável B e C são diferentes, tanto aqui nessa linha, quanto nessa. Então nós vamos ter a saída zero aqui nessas duas combinações. Por fim, na última linha aqui, nós vamos ter a saída, já que as variáveis B e C têm valores iguais. Aqui nós temos o termo dessa linha, vai ser A e barrado C. O termo aqui de baixo vai ser A e C barrado. Contando a expressão, E aí um ponto importante, já que o resultado será zero, nós devemos inverter a expressão. E aí agora vamos trabalhar com alguma simplificação, dentro dos termos que estão entre parênteses. Então nós vamos poder, por exemplo, deixar a minha evidência, E aí entre B e C nós vamos ter o seguinte. E entre esse parêntese, nós vamos ter novamente a porta lógica short. Então nós vamos combinar as variáveis B e C, novamente uma porta lógica short. nós vamos fazer o seguinte. A produto, a variável A é um produto com a porta lógica short da variável B e C. E uma negação para todo o P. E com isso chegamos ao mesmo resultado, vamos ter ali uma porta lógica short entre as variáveis B e C, um produto com a variável A, e aí por conta dessa negação nós vamos, ao invés de utilizar uma porta lógica NAND, NAND, na verdade, nós vamos utilizar uma porta lógica NAND. E aqui no logicinho nós temos a interpretação daquela expressão boleana. Nós temos aqui as três variáveis, A, B e C, aqui a porta lógica short e a porta lógica NAND, NAND, na verdade. Agora nós vamos experimentar todas as combinações possíveis. Então, a variável A em nível lógico alto e nível lógico baixo vai mudar ali a saída, né? Vamos ter a saída em nível lógico alto, não é o que a gente quer, a gente quer obter a saída em nível lógico baixo. Quando a variável A vai para nível lógico alto, nós já estamos garantindo uma das condições, e aí nós agora precisamos da diferença entre os valores da variável A e da variável C. Quando a variável B vai para nível lógico alto e a variável C fica em nível lógico baixo, nós temos zero na saída. Agora, quando a saída, quando a variável C vai para nível lógico alto, voltamos para nível lógico alto, na saída, e agora quem vai para nível lógico baixo vai ser a variável B, novamente temos zero na saída. Então, nós conseguimos atender a essa questão através desse circuito simples. Lembrando que eu apresentei para vocês duas formas de a gente executar isso. A primeira forma é um pouco mais intuitiva para quem já conhece as portas lógicas e já tem noção de como combiná-las em circuitos. E uma segunda forma para quem está começando a aprender eletrônica digital e está no passo a passo. A bela verdade, expressão booleana e simplificação. para circuitos menores ou complexos, é interessante você trabalhar da forma intuitiva, porque aí você avança algumas etapas. Mas quando você tem um circuito maior, um número maior de variáveis, um número maior de condicionais, de requisitos que você vai ter que atender, é interessante você trabalhar com tabela verdade para você mapear todas as combinações possíveis, depois montar a soma de produtos, que é a expressão booleana ali daquela tabela verdade, e aí você vai trabalhar com alguma simplificação. Pode ser a simplificação algébrica mesmo ou a simplificação utilizando o mapa de Carnot. Se você quiser melhorar a sua interpretação do enunciado para chegar ao circuito lógico correto, vem fazer o curso que resolva qualquer questão de circuitos lógicos combinacionais. Nesse curso, eu te apresento um passo a passo para você ir do enunciado. até o circuito. Você vai trabalhar com tabelas verdades, simplificações, tudo isso para você chegar a melhor resolução. O link para você se inscrever estará aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.